Oi gente, aqui é Bebe, sendo muito lindos a mais um vídeo de bom galera, essa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars aqui no canal, na LG Central E é o seguinte galera, hoje eu tô convicta que eu vou ganhar, então, vamo que vamo, e eu vou deixar uma meta de 3 mil likes nesse vídeo, vamo ver se vocês conseguem, tranquilo Eu sei que vocês curtem Skywars, então vão apoiar esse vídeo, vou entrar na partida e eu já volto Bebeza galera, entrei aqui em uma partida, e bom galera, tomara que eu ganhe, sério, eu tô convicta que hoje eu vou ganhar, sério, na moral, na moral, na moral Nessa bimbi, que voz de traveco, é que eu acabei de acordar galera, aí eu fico com essa coisa, essa voz de travecão Beleza, é sábado, 7 horas da manhã, vocês querem o que também? Vocês querem o que, não é mesmo? Pronto, vamo lá, tranquilo Vamos subir aqui, de boinhas, de boinhas, de boinhas, ok, tranquilos, tranquilos, vamo lá Deixa eu arrumar aqui o meu espacinho de trabalho, de conquistas, ok Galera, eu tô recebendo muito comentário do tipo, nossa, você já era melhor no Skywars, antes você era tipo a rainha do Skywars e agora você tá um lixo É porque galera, eu tô me concentrando muito em comentar a partida, com o passar do tempo que eu tô no Youtube, eu vou melhorando minha forma de comentar E aí eu tô piorando no jogo, porque eu fico muito centrado em comentar, 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 comentar E aí eu não presto atenção na partida, então se eu ficar meio quieto algumas horas Mano, se eu passar uma partida inteira quieta eu ganho, posso ter certeza, sério Quando eu tô na casa com meus amigos, que eles tão conversando e eu só tô jogando Eu sempre ganho todas, velho, é incrível, juro pra vocês, sem brincadeira nenhuma Eu ganho todas quando eu tô em casa com meus amigos, sem fazer nada Todas, velho, ok Ok Caraca, esse aqui tá osso, tá osso, tá osso Opa, boa Ah não, filho da mãe, filho da mãe Sai Sai Eita, eu vou morrer, eu vou morrer porque De ar Caraca, caraca, nossa, foge, Bibi Foge, Bibi Caraca, caraca, não tem nada de bom pra mim Meu pentoral tá um macaquinho, então ferrou Ferrou, galeris Ferrou, galeris Ferrou, 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 baía Ferrou, baía Ferrou, baía, ferrou, baía Galera, tá muito forte, eu tô muito fraca Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, cara, ferrou Sério, ferrou Nossa, peitoral de Dima Vai ser meu GG, hein Vai ser meu GG, hein Fechou, fechou, fechou Só precisava de uma espadinha melhor, cara Só uma espadinha melhor Caraca, mano, só uma de Dimas Uma de Dimas, vai, por favor Não Não também Não também, galera A galera já tirou tudo aqui no meio, velho Caraca, caraca, caraca Já vão dar aquela combada Já vão dar aquela combada Filho da mãe Calma Ah, chegou outro, chegou outro Vaza, vaza, vaza Que chegou outro Vaza que chegou outro E dois contra um não dá não Ai, sai Tranquilo Ai, estão de time? Não, que susto, velho Ô, ser de time é sacanagem Sério E de time é sacanagem Beleza Ai, preciso pegar a espada Preciso pegar a espada Sai, 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 sai Filho da mãe Sai Ai, eu tava batendo uma com o arco Puts, grila Sai, 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 sai Sai, 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 morreu Boa 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 Tô falando que hoje eu tô pra ganhar Hoje eu tô pra ganhar Ok Vou tirar todos esses itens de lixo aqui E vamos pegar a espadinha de Dimas Opa, arco bom Espada boa Fechou Deixa eu só pegar esse restinho aqui Opa Opa, filho da mãe Opa, filho da mãe Caraca, o cara tá me combando, velho Eita, eita Ah, não consegui tacar o enderpill Por quê, velho Eu vou chorar, cara Ah, fiquei muito triste agora Bem triste, bem triste Mas tudo bem, galera Vou entrar pra próxima partida Vamos ver se eu não ganho De uma morda tão tosca como essa Nossa, eu odeio morrer assim, velho Pelo amor de Deus Mas vamos lá Galera, entrei aqui em uma partida E é o seguinte, ó Eu não comecei mal, tá bom Eu comecei bem Até aquela partida foi de boa Ah, tomara que eu consiga ganhar essa daqui também Ganha não, né Mas pelo menos Chegar na finalzona Que nem aquela que faltava eu E mais dois caras, cara Eu fui bem naquela partida até Eita, os caras tão se desconcentrando ali Enquanto isso eu vou chegando por aqui De boinas Oi, Gag, tudo bem? Aí o cara chega cantando em casa Sem a possibilidade da irmã estar gravando Bom dia Bom dia, amigson Bom dia, amigson Tchau, Gag Você fez eu morrer no Sky Wars, cara Isso Isso, galera Começando aqui mais uma partida E olha só Os itens eram bons até Vamos ver se eu consigo ganhar Eu tô sentindo que eu vou ganhar essa aqui, cara Eu tô sentindo que eu vou ganhar essa aqui Eu não curto muito esse mapa Eu não sei se ele é muito Sei lá Eu não vou muito com a cara desse mapa Porque as ilhas são muito longes, cara E a ilha que é muito longe Não é muito legal, né? Mas tudo bem Olha o Gag cantando O Gag, ele consegue fazer de tudo, né? Bibi é fake? Não, sou eu Eu Chapolin colorado Cara, é muito bom você entrar no servidor E pensar que, tipo Tem gente que te conhece, cara É tipo Nossa, é muito fera Sério Muito fera Muito fera Muito fera O que é que aconteceu aqui? De boinas De boinas Ok Já vou matar esse amigo aqui Tranquilo Já foi pro saco Já foi pro saco E agora a gente pega esse peitoral aqui Pronto Fechou Fechou Já come essa massazinha E já vai dar o tempo do meio Corre, Bibi Corre, Bibi Corre, Bibi Caraca, caraca Vai dar o tempo do meio Ih, os itens do cara vieram aqui pra fora, velho Caraca Ok Joguei Enderpill Tomara que chegue, velho Tomara que chegue Chegou Nossa, que sorte Que sorte Caraca, mano Ok Isso aqui tá ótimo Isso aqui também tá ótimo Ok Tô concentrada Tô concentrada Ai, preciso espirrar de novo Puts, grila Ai, preciso espirrar Nossa senhora, cara Por que que tá dando vontade de espirrar? Alguém me explique Alguém me explique Por favor Por favor Tá bom Vamos lá Tranquilo Tem alguém aqui em cima, cara Já percebi isso Opa, 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 opa Chegou um cara aqui Chegou um Amixon aqui Opa Opa Não vou ficar de fora dessa treta Aê, beleza Tranquilo, peguei Vazei 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 Vai Amixon Vai Amixon Ai, caraca, caraca, caraca O cara tá batendo muito rápido Meu Deus É hack Ah, filho da mãe é hack E ela travou tudo, cara Caraca, travou tudo Travou tudo E o cara é hack Nossa senhora, velho Ele era meio hack Não era, galera Puts, grila Nossa Nossa Ganhei Ganhei GG Cangaro, cara GG Cangaro Vamos pra próxima Vamos pra próxima Beleza, galera Entrei aqui no mapa Arden Island E tomara que eu consiga ganhar Porque da outra vez Me deu sorte O Arden Island E também azar Porque eu perdi Muito chato, cara De uma forma muito chata Mas tudo bem Vamos lá, tranquilos Vamos lá Vamos lá Deixa eu subir essa toezinha Aqui Ok Eu amo fazer isso aqui, cara A gente preenche assim, ó Todas as bordas Com bloco Ah, como eu amo errar o bloco E como eu amo Que os outros fiquem me focando Com flecha no começo Amo, adoro Eu adoro Eu me amarro Ok Pronto Fiz uma proteção aqui Uma proteção Tranquilo Não ficou do jeito que eu queria Mas é nóis Vamos lá Nossa, eu odeio ficar com isso aqui No inventário, cara Eu não uso Eu não uso essas coisas aqui Vamos lá, vamos lá Vai dar o tempo do meio E a gente vai ter que imitar, cara Vamos ter que imitar Porque a nossa espada tá inche Então O esquema vai ser Pegue a espada Se eu pegar a espada Eu Eu preciso de um capacete E peitoral se der certo Ai, caraca Deu meio Deu meio Eu não percebi Puts, grila Vocês viram? Eu tô de enderpril Que foi ao mesmo tempo Vocês viram tanto? Ferrou Não peguei a espada Ferrou Não peguei a espada Ferrou Ferrou Sem espada Não dá, não Sem espada É impossível Sem espada Não dá Ferrou Tem nada de espada Caraca, uma espadinha aqui Beleza Vou pegar esse aqui também Ô, filho do... Ah, tá de hack, galera Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai ser hack na casa da sua mãe, véi Ô, pelo amor de... Nossa, dá uma raiva, véi Ah, que lixo Vou tentar matar alguém, pelo menos Vamos lá Vamos matar esse cara aqui De boa Que tava uma espada Ah, a gente já pega Ah, não Ele caiu Droga Droga Tranquilo Peritoral de Dimas Esse cara é rasque Esse cara é rasque Olha isso, galera Ah, pelo amor de Deus Que raiva Nossa, eu tenho tanta raiva de hack Sério Tem muita raiva Ah, que lixo Xingou mesmo Xingou mesmo Olha isso, véi Pelo amor de Deus Vai se ferrar, mano Vai se ferrar Nossa, que raiva Ah Nossa, eu tenho muita raiva de hack, cara Sério Subiu o sangue agora Tá de matar alguém Mentira Matar esse cara Nossa, que raiva Beleza, galera Entrei aqui em uma partida Tomara que não tenha hack nessa bagaça, velho Porque Nossa, sério, galera Por favor, não usa hack, cara Vocês estragam totalmente o jogo E às vezes, por exemplo Eu fico um tempão tentando trazer uma Um 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 Skywars legal pra vocês e tal Por isso que eu não trago muito Skywars Se não tivesse hack Eu trazeria um triplo de Skywars pra vocês Sério Que raiva Sério Mano, não usem hack Na moral, por favor Que raiva Sério Nossa, velho Às vezes você tá mó na animação Pra gravar e tal E vê um hack E estraga com a sua felicidade, cara Que raiva Desse cara Que raiva desse cara Sério Tenho muita raiva de hack Nossa senhora Amigo, você não vai acertar flecha em mim, não Você tá pensando o quê? Você vai fechar flecha em mim? Vai não Vamos esperar o tempo do meio agora? Eu tô meio ruim de armadura Mas eu tô bem de... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, mano Já trazei Já trazei o meio Já trazei o meio Boa, bebê Armadura Ok Fechou Maçã Fechou Comeu maçã Fechou Fechou, galera Tamo fechado Tamo fechado Tamo fechado Fechou 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 Só falta encantar a espada Inquebrável, velho Pelo amor de Deus Afiada Boa Afiadinha Afiadinha Afiadonska Agora a gente já vem nesse cara aqui Já mata esse cara Nossa, amigson Amigson Pelo amor, né Já vai matar esse cara aqui também Ok Agora eu tô forte, velho Agora eu tô forte Tem nem como, na verdade Caraca, mano Agora eu tô forte Tô fortuna Ah, filho da mãe Ah, filho da mãe Ah, filho da mãe Ah, filho da mãe É, filho da mãe Ô, filho da mãe Caraca, velho O cara vai me matar Ai Próxima Próxima Galera Entrei aqui em uma partida Muito fera Vamos ver, sério Dessa vez eu vou ganhar Sério Agora eu ganho Juro, juro Mano, juro, juro Vou ganhar essa daqui Nossa, por que que eu Que eu Que eu Meu Deus, cara Eu já ia morrer bonito aqui Mas tudo bem Vamos lá Tranquilo Vamos pra ele do lado Vamos pra ele do lado Tranquilão Ai, caraca Já tá atacando coisa em mim Ô, beleza Esse cara aqui já tá de olho em mim Então eu vou nele Eu vou nele Vou nele Ok Ok E comeu maçã Comeu maçã Agora a gente volta Agora a gente volta E espera o bichão vir Espera o bichão vir Já vem Já vem, bichão Já vem, bichão Isso Caraca Tirei muita vida dele Tirei muita Ai, caraca, velho Caraca, velho Morre, filho da mãe Já dei 30 fechados O cara não morreu Ai, ele tomou maçã Ele tomou maçã Ferrou Caraca, filho da mãe Não morre Morre Morrei Morrei Matei Caraca, velho Eu gelei agora, hein Gelei, velho Gelei, velho Ok Deu tempo do meio Eu tô aqui Tô aqui Ok Não, vai dar fechada não Sai Ai, filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Nossa, nossa, matei Não, 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 matei Não matei Não matei Come maçã Come maçã Boa GG Pega uma espadinha melhor Ai, filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Ai, caraca, caraca, caraca Nossa, os caras tão muito fortes, velho Os caras tão muito fortes Eu preciso de... É... Nossa, beleza Peguei a espada de Dima Agora é GG Agora é GG Agora é GG Faz o seguinte, galera Vou descer aqui Vou matar essa galera Que tá aqui embaixo Ok Vou matar, vou matar Eu tô quieta Porque eu falei, galera Ou eu me concentro em falar Ou eu me concentro no jogo É sempre assim, velho Opa Matei Caraca, matei essa, hein Matei Essa daqui eu matei Sério Já merece o like do vídeo Ou não, né Se você quer ser uma pessoa legal Pode dar like Ok Já vai você morrer também Já vai você morrer também Ai, ai, ai Filho da mãe Não sei por que essa partida É linda, velho Não, não, vou chorar Vou chorar Vou chorar Mais beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like Se inscreve no canal Que é muito importante Se você gosta de Skywars Pode deixar aí nos comentários Tranquilo Meta 3 mil likes nesse vídeo Tranquilo Um beijão pra vocês Valeu Valeu